A CIDADE NO BRASIL Dei segurança a eles, protege a todos, mas são gratos? Apreciam a minha proteção? Não, lamentam, reclamam, ficam do lado desses criminosos Se preferem o caos, é isso que vão ter Metrópolis e Gotham, vou esmagá-las, dar o exemplo Depois, vou encontrar a dimensão de onde essas duplicatas vieram Vão pagar por interferir Espera, agora vamos apagar cidades inteiras? Invadir mundos em outras dimensões? Algum problema, Billy? Bem, sim, é loucura Está indo longe demais O mundo dos homens é incapaz de se autogovernar Vamos preservar a ordem Não, não Deve haver limites, mesmo para nós Especialmente para nós Já chega! Não podemos fazer isso Você enlouqueceu Lewis nunca ia querer... Mais alguém? Ciborgue, Ravenna, assumam as transmissões de mídia Quero que todos vejam isso Mulher Maravilha, Mulher Gavião, Adão, vocês vêm comigo Sinestro, prepare suas forças terrestres Lanterna, Flash, preparem o Apocalipse Leve-o para fora Grande calva, buraco Grande em terra Ele tinha razão Não é para isso que servimos Fizemos o nosso trabalho Nós eliminamos o crime Ele não era criminoso Era... Uma baixa de guerra Perdas aceitáveis Aceitáveis? Eu quis acreditar que a gente estava melhorando as coisas Mas não está Para mim não dá mais Estou fora Você quer morrer? Não tem essa de estou fora Talvez não para você Adeus, Hal Não pode ir embora Barry, não me obrigue a fazer isso Sim A prospect hora Não pode ir embora É para mim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Eu nunca fui muito fã de zumbis. Tchau. 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 É o seguinte, Sinestro. Chega de papo. Chega. Vai desertar Flash. Agora é ruim, não acha? Tem razão. Eu devia ter feito isso antes. Tem razão. Vamos lá. Tchau. Vai morrer gritando. Vamos acabar logo com isso. Tenha medo. Não posso deixar você deitado aí. Vou alertar os insurgentes. O que acha, canário? Perfeito como sempre? Caramba, é você, Orly? Encarne-os. E cadê o Batman? O meu Batman? Em algum outro lugar, não sendo o assassino. Qual é, Orly? Você sabe que não pode me acertar? Não estava tentando. É preciso pensar rápido para ser rápido. Então não pode me acertar. Ai, né? Sigo acertar um alvo em movimento. Só que esse aqui revida. Para com isso, Ollie, eu estou do seu lado. Eu preciso que você me escute.